A SUDESB, órgão que cuida do esporte na Bahia, realizou um fórum para debater as diversas modalidades esportivas, incluindo o automobilismo. O Bahia Motor Lógico estava lá, confira. E a Blitz do programa Bahia Motor está em Lauro de Freitas, no Centro Panamericano de Judô. E nós estamos ao lado de Maurício Santos, ele é o CEO aqui do Centro Panamericano. Maurício, você veio dar dicas, passar uma mensagem de que é possível se fazer esporte com qualidade no Brasil. Com certeza. Na verdade, o que nós vamos apresentar é exatamente criar um plano de gestão para a utilização do Centro Panamericano, abrir esse centro para as modalidades aqui de Lauro de Freitas e para as demais confederações e federações, através dessa parceria com a SETRE e com a SUDESB. Agora, o que é preciso basicamente se fazer, principalmente na área de marketing, você que é o homem de marketing da Confederação Brasileira de Judô, para que o esporte, de um modo geral, consiga sobreviver num momento tão crítico como esse que o Brasil está passando? Esse é um momento delicado no país, onde o orçamento está ficando mais difícil dentro das empresas. Então, o ideal é o planejamento e projetos mais bem estruturados, que garantam a sua entrega, que garantam a sua defesa na apresentação e, principalmente, mostrar para o investidor que você tem a capacidade de entregar o projeto que você está vendendo. Hoje, principalmente no cenário pós-Olimpíadas e pós-Copa do Mundo, não tem mais espaço para amadorismo no esporte. Então, o profissionalismo é um mote em qualquer segmento e o esporte não deixaria de ser diferente. Então, acho que é profissionalizar, trabalhar com gestores do esporte, como com professores de educação física nas áreas técnicas e gestores do esporte na área da administração esportiva. A Sudésbio está pensando no esporte de uma forma bem mais profunda. Nós estamos aqui ao lado de Elias Dourado, ele é o diretor-geral da Sudésbio. Elias, vocês estão fazendo um fórum de esporte. Qual o grande objetivo desse fórum? Na verdade, nós estamos aqui abrindo o diálogo com todas as organizações, os líderes do esporte na Bahia, das diversas modalidades, sobre esse cenário que está colocado do pós-Olimpíada, pós-Copa do Mundo também, mas, sobretudo, pós-Olimpíada, quando há um profundo desafio na promoção do esporte em geral no país, onde nós estamos vendo um cenário de redução de investimentos públicos em geral, redução também de investimentos privados, é preciso focar melhor esse trabalho. E como na Bahia nós temos um cenário em que o poder público continua apostando e investindo no esporte, e para nós é um momento de muita alegria fazer esse diálogo aqui no Centro Pan-Americano de Judô, ele que é, na verdade, o maior legado olímpico da Bahia. E nós estamos, portanto, aqui abrindo esse diálogo, levantando possibilidades e estabelecendo parcerias para que o esporte não caia de produção, que não reduza a sua atividade, no que depender do nosso apoio, do apoio do poder público e também da iniciativa privada, através da lei de incentivo, através da lei Agnelo Piva, através de outras alternativas que possam ser estabelecidas. Para a gente encerrar, a Sudesb vem fortalecida, porque apesar de toda essa crise, ela ainda mantém um apoio muito grande ao esporte. Quais são as perspectivas de vocês para este ano na Sudesb? Uma perspectiva de continuidade e de fortalecimento. Estamos agora trabalhando forte na implantação do Centro Treinamento de Boxe, que é uma premiação ao nosso querido Robson Conceição e a todo o boxe baiano, ao presidente da Federação, João Wilson, que está aqui conosco também nesse evento. Do outro lado, apoiando também quatro centros de iniciação esportiva em canoagem, em Ubatã, Itacaré, Ubataba e em Pituassu, então também um outro arranjo importante. Fortalecer aqui o Centro Pan-Americano como um espaço de diversas modalidades esportivas. Fortalecer o nosso Centro de Natação da Bahia, o Centro de Natação que será um centro de treinamento regional e nacional em termos de Brasil, porque temos ali uma piscina de 50 metros, uma piscina olímpica, das melhores do país. E por aí, desenvolver outras ações. Nós vamos trabalhar fortemente também no esporte de inclusão social. Estaremos lançando já nos próximos dias o PELC, em parceria com o Ministério do Esporte, que atuará em 78 municípios baianos. É um projeto grandioso, muito importante. Também teremos já editais para escolinhas de iniciação esportiva da SUDESB, sobretudo nas áreas do Pacto pela Vida, os diversos municípios do Pacto pela Vida. E também teremos edital para eventos esportivos comunitários e para o futebol, em especial um ano de seminários de formação e capacitação das ligas esportivas de futebol pelo interior e dos gestores esportivos em geral, para que a gente possa aprimorar nossa competência técnica, capacidade de gestão e assim fortalecer o esporte baiano.